Era uma vez uma criança Que sonhava ver nos montes ventoinhas a rodar E depois vieram outras crianças Que fizeram um amigo, pagalhães para estudar Pelas vilas e cidades, novas oportunidades Novas vidas que ganharam a banhar Obrigado José Sócrates, obrigado meu amigo Estou aqui com tanta gente, um abraço bem sentido Obrigado José Sócrates, obrigado pela vida Se quiseres dizer respeito, Portugal vai estar contigo Obrigado José Sócrates, obrigado meu amigo Estou aqui com tanta gente, um abraço bem sentido Obrigado José Sócrates, obrigado pela vida Se quiseres dizer respeito, Portugal vai estar contigo Amém E podem dizer, e podem falar, e podem inventar Que eu não vou mudar Obrigado José Sócrates, obrigado meu amigo Estou aqui com tanta gente, um abraço bem sentido Obrigado José Sócrates, obrigado pela vida Obrigado José Sócrates, obrigado pela vida Se quiseres dizer respeito, Portugal vai estar contigo Obrigado José Sócrates, obrigado pela vida Obrigado José Sócrates, obrigado meu amigo Obrigado José Sócrates, obrigado pela vida Obrigado José Sócrates, obrigado pela vida